Mas falando em coisa boa, a patinação ganhou as ruas da cidade de Itamuna, isso mesmo. Adultos e crianças se reúnem todos os domingos ali no centro da cidade para a prática desta modalidade. E quem acompanhou tudo foi a repórter Eretica de Sá. Acompanhe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto